Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou apresentar para vocês uma brasileira que se tornou um orgulho para nós aqui no Brasil. Vamos ver quem é? Então, a notícia foi publicada pelo site Exos, Citizen Science Project. Acontece que a doutora brasileira Daniela Lázaro foi eleita a vice-presidente da União Astronômica Internacional. Isso é um motivo de orgulho para a gente aqui no Brasil, né pessoal? Ela é uma pesquisadora e ela foi indicada pelo canal A Ciência que Eu Faço da Vera Pinheiro, que é o canal que eu vou indicar hoje para vocês e vou deixar aqui o endereço na descrição do vídeo. Então, mais uma vez meus parabéns à Daniela Lázaro pela indicação, pela vice-presidência da União Astronômica Internacional e todo mundo lá no canal da Vera Pinheiro, no Ciência que Eu Faço, para dar uma força para ela. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri